Fique em casa. Três palavras que estão dando um novo significado à vida. Estamos sem viajar, fazer compras, sem abraços, mas não estamos sem música, filmes, livros. Em tempos de pandemia, a arte tem alimentado o mundo com esperança e imposto a artistas a necessidade de inovação. O momento de pandemia, principalmente para a área cultural, tem sido desafio, não só para Jacarei, mas no mundo inteiro. A gente tem visto mobilizações em todas as partes do planeta, fazendo lives, tentando criar novas formas da cultura e do acesso aos programas de cultura chegar até a casa do cidadão. A tecnologia, mais do que nunca, está encurtando distâncias. Artistas saíram dos palcos e levaram o público para dentro de suas casas por meio das lives, que ganharam força desde quando conhecemos mais de perto a tal quarentena. As apresentações online trouxeram, junto com o entretenimento, um canal de comunicação entre artista e público. Eu uso as lives como um exercício, para manter a minha cabeça ativa, quando eu tenho que aprender uma música nova, ou relembrar uma música antiga, ou prestar atenção nas conversas, nas mensagens, receber esse carinho do público, é muito especial para nós e tem nos feito, realmente, como eu já falei, algumas têm feito a gente se levantar. Enquanto os eventos não voltam a acontecer, os bares e restaurantes não abrem as portas, muitos músicos aqui de Jacarei estão sem renda e precisam se reinventar todos os dias. Mas, apesar da dificuldade do momento, alguns ainda conseguem enxergar oportunidades. Meu objetivo agora está sendo fazer as minhas músicas próprias. Então, eu tenho feito vídeos onde eu faço as minhas composições para mostrar um pouquinho para o público, que eu não havia mostrado antes, que eu não tinha coragem de mostrar. A Fundação Cultural de Jacarei, junto ao Conselho Municipal de Cultura, tem buscado alternativas que contribuam com a classe artística do município e leve conteúdo de qualidade à população. A gente quer fazer um edital que seja o mais abrangente possível e o menos complexo possível, ou seja, tem que ser rápido, ágil, porque a gente sabe, às vezes, a dificuldade financeira de muitos produtores culturais, mas que, ao mesmo tempo, tenha essa abrangência e diversificação de linguagens. Tudo isso vai passar, mas, por enquanto, prestigie. A ir da sua casa, um artista aqui da cidade e viva, mesmo que de longe, a união que a arte oferece. Nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Mas o que eu também sei é que o talento, o dom, o que você é, você vai continuar sendo, não importa o tempo que passe. Enquanto isso, a gente vai se adaptando à nova fase, que a gente está atravessando uma fase difícil de adaptação. A gente tem que se reencontrar, nós como pessoas, repensar no que a gente tem feito para a natureza. Paz na terra, paz na dor, paz no mundo, paz e amor, não degrade, não debaste o que Deus te reservou.